Hoje, por coincidência ou não, eu atendi 3 pessoas de doenças autoimunes. Eu fiquei muito chocado, impressionado. E dentro dessas 3 pessoas de autoimunes, tem uma infantil. Uma criança com atleta sistêmica, por causa da doença de imunes. Tem outra mulher que tem lúpus também. E todos eles, eu limpei a mente através de... Eu detectei que ano que começou, e todos tem uma sensação de abandono. O medo de abandono. Então, quando esse medo se manifesta em uma criança, em um adulto... A criança que o pai e mãe se separaram, e a criança começa a desenvolver que eu vou morrer. É como se o meu mundo acabou. Como se você deu um comando na sua alma, que o mundo esta acabando. Imagina dentro de você, cheio de policiamento, começa a atacar um outro... Começa a pegar metralhador, começa a fuzilar todo mundo no cruzamento... Por isso que ataca suas articulações. Não é? Então, dependendo de onde você ataca, pode atacar seu sistema imune... Pode atacar tudo, atacar todo o seu corpo. Por isso que tem que tomar imunossupressor. Não é? Você começa a agredir você mesmo. Porque você deu um comando de autodestruição. Não é? É um medo de abandono. É um medo de abandono. Pode ser que começou a infância... O pai e mãe se separou, isso que você não ligou. Quando você casou e se separou... Você deu um ataque de novo. Seu marido traiu você. Então, vem de novo essa sensação de abandono. Não é? Então, começa... Tem isso, como se alguém não me desse amor... A minha vida acabou. Eu preciso de alguém me dar amor. Na verdade, você é uma fonte de amor. Como é que... Imagina uma criança fantasiada de fonte correndo. Ai, estou morrendo de sede. Me dá agua, me dá agua. Você é uma fonte de agua. A pessoa fala... Pega a sua... Como é que é uma fonte de agua pedir agua na outra fonte? Como é que uma fonte de agua morre de sede? Então, como é que você morre de amor? Se você é uma fonte de amor... Ai, mas não sabia. Então, descubra que você é uma fonte de amor. Da sua própria vida, da vida dos outros. Quando você descobre isso, você fica bem consigo. Acaba com essa sensação de abandono. Não é? Se você tem, alguém tem esse problema de doença autoimune, do lúpus... Pode pensar isso que é uma sensação, um medo de abandono. Eu posso tratar você com acupuntura, a gente vai limpar a memória do corpo e mudar a sua mente. Tem a criança que sempre tem outras doenças que podem desencadear. A criança vai mais separar pela rejeição. Pode ter problemas respiratórios. O pai mais briga. O pai mais briga, a criança pode levar susto. Tem problemas de diabetes tipo 1, insulina dependente. A criança pode não conseguir entender que ela vai morrer. Pode ter leucemia. Também pode ter doença autoimune. Então, pode pegar esses sustos as crianças. A criança pode desenvolver o câncer também. Por causa da briga dos pais e mães. Para a criança, para você entender... Que o pai e mãe nasceram... Quando a criança nasceu, os pais e mães sempre estavam lá. Estavam lá. Não é? Então, para ele, quando o pai e a mãe se separam... Ou um vai embora, ele não vai entender. Ele vai pensar... Pô, eu nasci e você esta lá. Agora você vai me abandonar? Ele não consegue entender que o pai e a mãe foram casados... Que foram crianças, criados em casos diferentes. Para a criança nascer o pai e a mãe juntos... É como se fosse sempre, desde sempre estar junto. Nunca pode separar essa família. Então, quando você se separa, porque você fala... A gente se casou, agora não gostou mais, se divorciou... A criança não vai entender. A criança pode sentir que você traiu ele mesmo. A criança pode sentir que foi traído por pai ou mãe. Você traiu a criança. Então, a pessoa fala, mas Leo, eu tenho que perguntar ao meu filho, posso sair de casa? Não literalmente, mas... Você tem que fazer a criança entender que você não esta abandonando a criança. Não vai ignorar, vou embora de casa, vou embora, vou... E a criança esta chorando. E de repente vem doença autoimune, vem câncer, vem um susto muito grande. Por favor, não seja outra criança. Se você quer separar mesmo, quer brigar mesmo... Tenta explicar para o seu filho, sua filha de menos de 7 anos... Uma criança não consegue entender, o que é isso? O meu mundo vai acabar? Converse com o psicólogo primeiro. Como lidar com essa situação para a criança? Não vai fazer uma chantagem emocional, gritando, chorando... E aí, a criança... Há um estrago que você pode causar, é muito grande. Então... Fica com dica, quem tem problema de autoimune... Provavelmente vai tratar essa questão de abandono. Ok? Obrigado.